Sete horas agora e quarenta e quantos minutos? Sete e quarenta e oito? Ah, então agora chegou a hora da gente falar de uma boa notícia. É o seguinte, a tarifa do transporte coletivo de Londrina vai ter novo reajuste, mas calma, não vai aumentar. Desta vez, será uma redução de cinco centavos, que foi determinada pela justiça. Nós não temos essa reportagem explicando, primeira redução, para depois a gente fazer a entrevista ao vivo? Está na agulha a reportagem? Então, por favor, se tiver, coloca aí. Se não tiver também, eu explico por aqui, não tem problema. Vamos ver a reportagem. A nova tarifa passa a valer a partir da zero hora desse sábado. A passagem vai baixar de R$ 3,80 para R$ 3,75. A tarifa verde, cobrada de segunda a sexta, das oito e meia às onze e meia da manhã e das duas e meia às quatro da tarde vai para R$ 3,40 e a do psil para R$ 4,90. Alivia um pouco, não pode dizer que não, porque vai aliviar sim, realmente. Assim como faz diferença, sobe, quando desce também faz uma boa diferença no nosso bolso. Mas ainda é pouco, né? Podia reduzir um pouquinho mais, mas tá bom. A gente vai conseguindo aos poucos as coisas. Essa redução é uma determinação do Tribunal de Justiça do Estado numa ação proposta pelo Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo. Ela se refere às contribuições assistencial e confederativa, antes bancadas pelas empresas. Mas desde o dia 1º de janeiro de 2014, essa conta está sendo paga por cada usuário do transporte coletivo. E segundo o TJ, ilegalmente. Esse valor ia para o caixa do sistema e até o dia 5 do mês subsequente era repassado então ao sindicato, ao Sintrol, como pagamento por essas cláusulas. A inclusão dessas taxas foi feita no acordo coletivo de 2014. Diante da data base dos trabalhadores e a iminência de greve, o município se comprometeu em inserir a contribuição na planilha de custos. O documento de 18 de dezembro de 2013 é assinado pelo então prefeito Alexandre Quireff, o presidente da CMTU da época, Carlos Geirinhas, e o presidente do Sintrol, João Batista. Os representantes das empresas não assinaram. Tinha dois pareceres da Procuradoria-Geral do município de Londrina, como também um parecer técnico da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, a CMTU, contrária à inclusão dessa contribuição na tarifa do transporte coletivo. Mesmo assim, foi incluída e isso arredondou nessa ação. Já há um recurso da Federação dos Trabalhadores, mas sem efeito suspensivo. A atual administração decidiu aplicar a redução a partir do dia 1º e aguardar a decisão final do Superior Tribunal de Justiça para depois apurar de quem foi a responsabilidade e ainda como vai ficar o ressarcimento dessa conta. Já paga pelo usuário quase R$ 171.500,00 por mês. Prejuízo acumulado de R$ 6 milhões. Com certeza vai ter que haver alguma indenização aos cidadãos londrinenses desses valores que foram pagos individamente. Bem, quem tem mais informações sobre isso é a Larissa Trevisan, porque agora é o seguinte. O sindicato dos Trabalhadores, na verdade, foi derrotado com essa decisão. Foi derrotado. Mas, Larissa, eu quero primeiro ouvir o que o presidente do sindicato tem a dizer sobre isso daí para depois a gente falar mais sobre isso. Vai lá, está contigo. Bom dia, minha amiga. ...tista que é presidente... ...de 5 centavos. Quem pode sair prejudicado dessa história toda são os motoristas e cobradores. Muito bom dia, João. Obrigado pela sua participação. No que consiste nessa redução para o Sintrol? Bom dia. Primeiro, preciso historificar como isso surgiu, como... As taxas contributivas existem, elas sempre existiram, eram pagas pelos trabalhadores, era descontado do salário do trabalhador e, dessa forma, tinha incidência de encargos, porque passava por dentro da folha de salários da empresa. Portanto, tinha um impacto de custo maior. A forma adotada para não ter encargos foi das empresas pagarem, mas as empresas pagando, não passando pela folha, não tinham encargos sociais, o impacto de custo é menor, mas também aliviou os trabalhadores que não tinham desconto direto em sua folha de pagamento. Isso tudo sempre foi provisionado no custo final da tarifa. Desde 2014, é isso? Não, desde muito antes disso. Em 2013, nós tivemos um conflito no transporte coletivo em que o então prefeito Quiref resolveu retirar do custo planilhado a taxa de lucro das empresas. Isso fez com que as empresas endurecessem na negociação. Nós tivemos o ano 2013 sem acordo coletivo. O sindicato teve um prejuízo de mais de um milhão e meio. E depois, em 2014, o prefeito Quiref queria manter a retirada da taxa de lucro e manteve a retirada da taxa de lucro. E a forma adotada foi negociar com o sindicato, o próprio Poder Público negociou com o sindicato a questão do aumento salarial e a questão das taxas contributivas, provisionando isso na planilha. Mas não provisionou a taxa de lucro. As empresas, sim, surgiram com essa forma, com essa nova forma, e ingressaram com a ação judicial. Não só contra a Prefeitura, em função do corte da taxa de lucro, mas também contra as taxas contributivas, entendendo que essa forma não é legal. As empresas foram bem-sucedidas nas duas ações. A taxa de lucro teve que voltar, tanto que o prefeito teve que dar dois aumentos tarifais no mesmo ano. E aí ficou em discussão essa questão das taxas contributivas que as empresas ganharam, mas ainda não transitou em julgado. Nós estamos em grau de recurso nessa matéria. Agora, precisa ficar claro agora para a população que essa aparente vantagem momentânea, talvez alguém possa estar surfando e tirando proveito político até dessa situação, mas o sindicato já adverte. Nós vamos brigar para que volte as taxas contributivas. porque uma das formas de prejudicar os trabalhadores é realmente debilitar a sua entidade de classe, o seu instrumento de luta e debilitar a força do trabalho, a força de defesa dos trabalhadores. Vocês têm reunião hoje à tarde? Com quem? Nós teremos reunião hoje à tarde com o procurador, talvez o prefeito também, para mostrar essa questão, o impacto desse corte das nossas taxas de contribuição, tendo em vista que isso não só debilita a entidade sindical como instrumento de luta, mas debilita os trabalhadores, porque são essas taxas que propiciam uma série de benefícios que o sindicato oferece aos seus associados, inclusive com área de lazer, complementação de auxílio-doença, uma porção de outros benefícios que são custeados e são administrados de forma honesta e transparente pelo sindicato. Está certo, João. Vou ver com o Diogo se ele tem mais alguma pergunta para o senhor. Diogo, se não, eu volto com você aí para o estúdio. Se tiver mais alguma pergunta, o João está aqui para atender a gente. Só queria tirar uma dúvida para eu saber mesmo a opinião do presidente, sobre o seguinte aspecto. Não fazer com que o trabalhador pague essa taxa, e sim que saia da tarifa, ou seja, que a empresa pague essa taxa. Não seria uma maneira da empresa, do empregador, interferir economicamente no sindicato dos trabalhadores, que isso daí também não é legal, né? João, essa taxa sendo paga pelas empresas, não seria uma forma também da empresa interferir nessa relação com o sindicato? Aí o Diogo pergunta. De forma alguma, o Sintrol tem dado demonstração muito clara, inclusive isso foi objeto de questionamento pelo Ministério Público do Trabalho, e nós demonstramos que a existência dessas cláusulas não pressupõe nenhuma ingerência patronal do sindicato. Ao contrário, Londrina tem o melhor acordo coletivo do Brasil, ainda temos o melhor acordo coletivo do Brasil. Nosso acordo coletivo de trabalho de Londrina serve de modelo no Tribunal Regional do Trabalho para a mediação de outros conflitos na área do transporte coletivo. de modo que nós estamos assim com a consciência muito tranquila, muito sossegada, os trabalhadores que decidiram isso em assembleias, muito transparentes, com discussão, com cobertura da imprensa. Não há qualquer ingerência das empresas. Ao contrário, nós vamos brigar e vamos batalhar para que isso retorne a existir e, portanto, não é esse cinco centavos que vai salvar o transporte coletivo. Acho que o transporte coletivo tem que ter outra solução, que é subsídio público através do custo do petróleo. E eu acho que isso não é uma solução também municipal, é uma solução federal, que tem que ser dada para todos os centros urbanos do Brasil. Está certo, João. Muito obrigada pelas suas informações. Diogo, eu volto com você aí. Valeu. Obrigado, Arício. Obrigado, presidente do sindicato.